E aí, Manu, bora? Fala, mano, bora pra onde? Tiago, não veio os ingressos na sua cabeça? Ih, vai dar pra ir dar uma... Não, não, não. Eu tô cheio de trabalho pra fazer aqui. Tem divulgação a peça pra fazer, perfil por perfil. É, até divulgando vídeo. Cara, tem quase 1.500 amigos, isso aí dá uma trabalha. É, tô vendo, né? Eu tenho menos, por isso que eu acabo lá já. Tá dando tempo pra fazer nada, né? Aí, ó, tem que escovar o teste, fazer a bala, como é que tá? É, se bem que é minha, também é minha. Então tá, mas agora eu vou sozinho. E aí, galera? Tranquilhado? Tranquilidade. Divulgando aí? Divulgando bastante aí, né? Vamos pegar a praia, então. Não vai dar. Não vai dar. Porque vocês precisam divulgar. Não, mas... Eu também. De manhã, de manhã. É que eu costumo divulgar de manhã, sabe? Entendi a barba dele também. Vamos pro nosso escritório, entendeu? Entendi. Bem, gente, nós queremos agradecer. Em nome da Companhia Torre de Mar. Os acessos que nós tivemos em nosso canal foram mais de 120 mil. Agradecer o carinho que vocês tiveram, a paciência desses oito meses. Estamos acompanhando em 34 vídeos que nós produzimos. A Companhia Torre de Mar dá uma parada agora, durante um período, pra reformular o canal, pra que a gente possa trazer a vocês coisas mais agradáveis e mais legais do que tem acontecido. Realmente, esse que a gente colocou agora, o João e o Patrick, nós colocamos de perfil em perfil. Mas, a partir da próxima etapa, eu gostaria muito que vocês fossem no YouTube ou nas nossas redes sociais e pudessem mostrar o vídeo. Nosso muito obrigado e, se Deus quiser, daqui a pouquinho, nós vamos estar juntos de novo. E, se Deus quiser, daqui a pouquinho, nós vamos estar juntos. Então, para acabar, a gente discute. A gente discute. Afinal de contas, eu tenho medo de ouro, né? Como deixa na célula resente. Tá bom, né? Tá? Tá pra mim.